Eu vou nascer a Jôzinho Eu consegui alcançar ele Mas não consegui fazer o que eu queria Ele é nóis Aconteceu um acidente Quando a gente estava chegando perto O Jôzinho está muito longe de mim Eu preciso cobrar para uma curva Sem pressa, meu padrão Estou perto de você Não sei que não é mais não Você para a minha mira, cara A cobra morre com o seu próprio veneno Ele ficou nervoso Bateu nele Deu sua velha e pegou no modo de merda Aqui, olha Vou simbora Porque eu quero ver Tamizuga Perdo embalo Agora eu botei dar um toquezinho no fregados Eu estava muito perto, cara Eu não sei o que dá lá da baldeirozinha O que é que está aí? Não sei o que dá lá Não sei o que já estava Muito assurrado Vamos, que fácil Que ajuda é isso Não é querido Eu acho que ele tá lavado acima da minha Tá ligado Vamos, vamos 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 Boa! Não sei o que tá vindo aqui atrás de mim. Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando um like pra fortalecer o canal. Não se esquece de se inscrever no canal, família. Mano, vocês viram que joãozinho, mano. Eu não se duvido, falei que não poderia perder. E vocês viram o que aconteceu, mano. O cara, na primeira... Na segunda curva, quando tava valendo, né? Porque a gente tava nas voltas, quando começou a avaliar a corrida, eles fizeram aquilo comigo, aí o cara demorou pra me puxar e tal. Daí eu perdi muita posição. A galera deu quase uma volta na minha frente. Eu ainda consegui passear ele galeroso. Depois o galeroso passou de mim, tal, 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 enfim. Fiquei em penúltimo, perdi pra todo mundo, menos pra as mãoszinhas. Mas tudo bem, é assim mesmo. Até a próxima, meu filho. Se vocês não assistirem esse vídeo aí, me aguardem, viu? Vou ficar louco pro seu lado. Vou treinar. Eu ainda vou sem comer, vai mais leve. Por causa de correr mais. Beleza? Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar pros amigos. Seguir nas redes sociais. Redes sociais como é, usa o Instagram. Segue lá, de Lucas.França. Tamo junto sempre em nós. Até o próximo vídeo. E fui! Fui! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto